Oi pessoal, meu nome é Mário Fialho e hoje eu tô aqui muito feliz que eu tô com a minha amiga e professora, madrinha do meu coração, a Vera Frost. A Vera me ensinou muito sobre plantas medicinais, eu fiz os cursos dela e tá acontecendo agora, graças à pandemia, uma super oportunidade, porque é algo que eu falo pra Vera já tem uns 10 anos, pelo menos, pra gente gravar o conteúdo dela, porque é riquíssimo, ela tem uma experiência muito vasta e tô muito feliz que ela tá finalmente colocando em prática esse projeto. A Vera tem uma experiência, eu não conheço ninguém que saiba mais de planta medicinal, a experiência dela é muito vasta e é uma pessoa que tem um vínculo com o reino vegetal, um vínculo com a natureza profundo, espiritual e autêntico. Então, Vera, muito feliz de a gente estar tendo essa conversa, bem-vinda. Obrigada, Mário, também, essa é uma grande satisfação, né, a gente se reencontrar aqui nesses canais virtuais da vida, né, e a gente poder trocar, né, dialogar, né, nesse tempo, né, de grande transformação que nós estamos vivendo agora. É verdade. Você sabe que, pra gente, assim, que gosta dessa comunicação mais sutil e telepática, a internet sempre existiu, pros povos da natureza, pros povos originários, a comunicação à distância sempre existiu. Então... Você sabe que, nesse sentido, me lembrei que o primeiro alcaloide, né, do cipó, né, o primeiro alcaloide do cipó do Banisteriopsis Caap, quando o pesquisador foi identificar, chamou de telepatina, né, exatamente porque achava que era responsável pelos efeitos telepáticos, né, que os xamãs, os herdeiros utilizavam. Isso. A Vera teve uma vivência muito importante no Acre, né, Vera, assim, e que foi uma das primeiras pessoas a enviar a Ayahuasca pro Sudeste, né. Conta, Vera, eu queria que as pessoas conhecessem um pouquinho, assim, da sua história, né, com o doutor Raiz, com os professores lá da floresta. Como é que você saiu aqui do Sudeste naquela época e foi parar no Acre, ter contato com as culturas originais, com os povos da floresta, com a medicina da floresta? Como é que foi isso? Olha, eu, assim, era uma carioca, né, carioca da gema, né, do Rio de Janeiro, desde os 15 anos fazendo teatro. A gente tinha um grupo de teatro nas praças, teatro de bonecos gigantes, contação de história nas praças. E meu amigo, vizinho, foi assistir um espetáculo no parque da cidade e falou, olha, eu tô indo pro Acre, eu quero inaugurar um teatro lá no Sesc do Acre, você é o diretor. Você não quer ir lá pra ficar uns três meses e organizar a parte de cultura, a parte de teatro? Nessa época, eu achei muito, assim, fiquei mobilizada, imagina, ir lá pra floresta. Eu já tinha essa, toda essa vontade, né, de conhecer, assim, a Amazônia. E nesse período, eu fiz um curso com Augusto Boal, que era um, o Augusto Boal tinha acabado de chegar do Peru, né, assim, da Revolução lá do Peru, e uma das técnicas, dos métodos era utilizar o teatro invisível, né, eram as técnicas do teatro oprimido. Aí, quando eu falei isso com o meu amigo, ele ficou mais interessado ainda, porque ele era ligado ao Partido Comunista, então ele achou que seria interessante trabalhar, né, essa dinâmica também com as comunidades, e foi a partir desse convite, né. Eu tava muito empolgada, porque eu achava que eu ia chegar lá e eu queria fazer a revolução, entendeu? Fazer a revolução lá e tal. E aí foi que eu comecei a entrar no outro mundo, né, numa outra esfera, numa outra dimensão. A primeira pessoa que me impactou bastante foi o Chico Mendes, né. Ele falou, olha, o Vera, a grande revolução não é pegar nas armas, a grande revolução é abraçar as árvores, pra não deixar derrubar, né. Então, eu ia também pra Chapuri, ajudava a distribuir o jornal lá do Partido de Chapuri, né, e também nos empates, né, que é todo mundo abraçado, assim, uns com os outros, não deixar derrubar. Então, ali eu já comecei a ter que mudar um pouco aquela visão, né, que eu tinha que não existe nenhuma revolução maior, né, do que você estar em contato, entender que pra você salvar o homo sapiens, a espécie tem que salvar a natureza primeiro. Depois eu tive um outro professor importantíssimo, né, que foi fundamental, que foi o padrinho Sebastião, um seringueiro, né, um seringueiro que não sabia ler, não sabia escrever, e ele tinha feito um ayahuasca, o daime no Acre, faz parte da cultura, né. Todo mundo já tomou, se não tomou, tem alguém, né, na família que tenha tomado, né. Então, se faz também um, vamos dizer assim, o pessoal fala lá que é quase um turismo, né, quando o pessoal chega, o que que tem nessa cidade? O pessoal já vai mostrar, né, os diversos tipos de rituais que tem, né. E lá na comunidade do padrinho Sebastião, ele fez uma proposta inédita, porque ele dizia, não adianta você tomar o chá e ser irmão espiritual naquele momento, e depois cada um vai pra sua casa, cada um se vira com suas questões. Então, ele começou a falar que o importante era fazer a revolução interior, a pessoa ser e não parecer. Então, ele fez uma proposta de fazer uma comunidade, vamos tirar, né, vamos tirar aí as cercas, entendeu? Vamos coletivizar os nossos instrumentos de trabalho, vamos coletivizar o uso da terra, os meios de produção. E numa época histórica em que o Acre, isso era década de 70, eu tinha vinte e poucos anos, eu tinha acabado de ganhar uma bolsa de iniciação científica, né, fui fazer história, e ganhei essa bolsa de iniciação científica pra estudar comunidades extrativistas indígenas que utilizavam plantas mágicas rituais. Eu comecei e falei, nossa, essa coisa é incrível, né, porque através, né, da bebida de um vegetal, criar toda essa consciência, né, que a gente precisa fazer o paradigma da terra. Não adianta ficar com todas as teorias marxistas, trará, trará, trará. Então, aquele seringueiro, com aquele profundo conhecimento de vida, né, de floresta, né, ele faz essa proposta, ele cria, vamos assim, uma revolução. Eu falo, assim, que o padrinho Sebastião, né, como ele era conhecido por todos, ele foi, assim, o epicentro da revolução cultural, porque, através do uso do chá, é que se desenvolvia as peças de teatro, os temas, isso se refletia na pintura, na literatura, na música, né. Então, eu falei assim, bom, então esse é o meu foco de estudo, né, porque era o socialismo caboclo, né, eu tava procurando onde é que tava, né, essa grande lugar onde ia fazer a grande modificação e tava bem ali, bem perto ali, né, numa colônia ali na cidade de Rio Branco. Então, ele já me deu o segundo toque, né, o segundo toque foi o seguinte, olha, a grande revolução é de dentro pra fora. Ninguém vai mudar nada fora de si, se não muda dentro de si. Eu falei, bom, então, eu acho que vou por esse caminho, né, e estudando essa comunidade, eu achei que eu ia estudar a comunidade, entendeu, mas, na verdade, eu fui estudada pela comunidade, eu fui estudada pelas plantas. E, vamos dizer assim, a minha primeira experiência com o chá, como é que você vai pesquisar uma comunidade que usa plantas mágicas sem experimentar, né, a primeira experiência foi, assim, muito forte, muito transformadora, vamos dizer até um pouco com muito medo, né, porque era uma coisa simplesmente nova, né, eu acho que eu talvez não sabia a dimensão que era, mas foi aquela sensação, eu fui pra um jardim, na verdade, eu fui lá porque eu já queria documentar o jardim onde nascia o cipó e onde nascia a folha, que faz essa bebida mágica ritual, né, e aí o padrinho Sebastião chamou o filho dele e falou, ah, Balfredo, leva os meninos, eu tava com dois amigos que eram de lá, estavam me levando, me apresentando, e quando nós chegamos no jardim, eu já senti o efeito, eu falei assim, nossa, o que é isso, eu vou sentar aqui nesse jardim. Daqui a pouco eu falei, nossa, eu vou deitar nesse jardim. E na hora que eu deitei no jardim, aquela sensação, assim, de se desfazer, virar terra, né, a decomposição, né, foi uma decomposição material e espiritual. Falei, nossa, será que eu vou sobreviver a isso? Então, foi essa, foi a primeira sensação de conexão real, entendeu, com o reino vegetal, saber que nós somos parte, né, nós somos parte disso, nós estamos em constante transformação, né, viemos de uma mesma célula, né, do mesmo DNA e apenas ele foi se diferenciando, né, mas então aquela experiência, ela me deu essa conectividade, né, vamos dizer assim, com as plantas, comigo, com o planeta, né, e eu falei, nossa, esse é um caminho muito, é, muito fértil, né, e aí foram muitos anos de pesquisa, né, trabalhando muito com a história oral, né, com a história das pessoas, não tinha nada escrito, então a minha ideia, como naquela época e até hoje ainda existe muito preconceito em relação às plantas, né, e isso realmente é uma tristeza, porque como é que você proíbe planta? Como é que você pode proibir uma planta de ser que a natureza colocou ali, né? Então, tudo é questão do uso, né, eu falo, eu quando fui estudar na Índia, eu perguntava assim para o meu professor, isso é medicinal? Isso é medicinal? Ele falava assim, tudo é medicinal, velho, o que não é medicinal é porque a gente ainda não conhece, né, e a diferença entre o remédio e o veneno, né, a dose, a dose em tudo, né, Mário, porque se você não dosar o amor, o amor já passa, já vira uma outra coisa, já passa a ser uma obsessão, uma prisão, né, se você tomar uma overdose de água, você acaba morrendo, entendeu? Então, tudo que é demais, então é essa coisa do equilíbrio, né? Sim. E aí, assim, em termos de referências, assim, na minha vida, aí vem o terceiro professor, né, que foi, aí o caminho andou, eu com esse livro, eu ganhei o prêmio Suprema de História, com essa monografia, que era um prêmio famoso na época, né, o lançamento. Isso, você fez esse primeiro registro da comunidade, de uma primeira comunidade ayahuasqueira, né, essa história não fosse você para registrar e documentar esse processo na época, era um trabalho único, né, foi escolhida mesmo para fazer esse trabalho. Eu acho que aqui no Brasil, já existia, no Brasil em termos de livro, mas antes de mim, um professor da universidade, o Clodo Mismond, fez uma tese, acho que chamava Palácio de Juramidã, ele tinha uma tese, né, falando da importância dessa cultura autêntica e tal, já existia, o Luna também, o Eduardo Luna, já tinha feito estudos no Peru, falando do vegetalismo, né, que seria, assim, a adoração dos vegetais e tal, mas, assim, temos de um livro sobre uma comunidade ali, do Brasil, que utiliza e mostrando que essa comunidade era um povo, a gente poderia, essa era, vamos dizer assim, uma das propostas do livro, será que a gente pode chamar essa comunidade de um povo? Ela tem uma cultura, ela tem uma educação, ela tem uma forma de cuidar da saúde diferenciada, ela tem uma conexão com a natureza diferenciada, não é? É uma comunidade que valoriza os sonhos, os sonhos são importantes como guias no caminho, não é? Como, vamos dizer assim, um GPS, não é? Para se orientar. E, então, esse foi, assim, esse livro, ele acabou, em função do livro, eu fui convidada a ser secretária de Cultura do do município de Boca do Acre, né, porque me interessava estar em Boca do Acre, porque logo na década de 70, 70, assim, rapidamente, historicamente, o que que estava acontecendo no Acre? Os castanhais e os seringais estavam sendo derrubados, né, começou as terras serem vendidas para o sul para iniciar a criação do gado, né, então cai a floresta, entra o capim, entra o gado e aquela população que vivia ali, aquele povo extrativista, começa a chegar na cidade e formar, vamos dizer assim, as comunidades, as favelas, entendeu? As comunidades de base. E, dentro desse meu trabalho do teatro, né, que é essa bagagem que eu trazia aí do Augusto Boal, da técnica do teatro oprimido, nós começamos a também a criar textos para falar dessa situação de poceiro, com latifundiário, com seringalista, com indígena, não é? Então, uma região muito conflituada. Só abrir um parênteses, assim, né, porque às vezes a gente tem as pessoas que estão na cidade usando as plantas de poder, as plantas mágicas e não tem essa dimensão da importância de preservação da floresta como um marco desse processo, né? Às vezes a gente está aqui distante e não entende como essas comunidades extrativistas e como esse posicionamento ambiental é super importante, porque isso continua acontecendo até hoje, né? A gente vê aí a derrubada recorde da floresta e a formada de consciência. Isso na década de 70 estava começando e como, isso é uma coisa importante, né? Entender como o uso da terra para o cultivo das plantas de poder, de uma certa forma, preservam a floresta, né? Totalmente. Totalmente, porque são plantas que elas só vigoram no meio da floresta. Sim. Elas precisam da floresta, não é? Então, assim, povos, os povos indígenas, porque, assim, 90% das comunidades indígenas da Amazônia Ocidental utiliza planta mágica ritual, utiliza ayahuasca, ou utiliza o rapé, ou a virola, ou o paricá, entendeu? Então, os povos da floresta são os verdadeiros guardiões, não é? São eles aqui, são, assim, os funcionários dessa usina ambiental, né? Eles iam ser pagos para estar ali, só para estar ali. Então, sendo o exército tomando conta das fronteiras, eles já tomam conta das fronteiras, porque não é só a nível material, é a nível espiritual também, né? Porque, você sabe, assim, na terra como no céu. Sim, aqui no Itarói, por exemplo, é uma discussão que eu tenho feito, assim, é, eu tô aqui em Itapatiara, que é o nome de índio, a cidade tem nome de índio, cara, tudo tem nome de índio na cidade, e a gente não tem um museu do índio, a gente não tem um projeto de cultura indígena para até referenciar. E quando você vai aqui, eu tô, na dimensão espiritual, só tem índio, entende? E a gente não fica reconciliado com essa nossa ancestralidade, às vezes não entende, né? O que que a gente tá numa terra de índio e o valor dessa ancestralidade que é nossa aqui também. É uma dimensão super importante que, é, trazendo aqui de novo para a cidade, né? As pessoas não se dão conta de que aqui é uma terra de índio, que você vai para o astral espiritualmente, só tem índio. E outra coisa importante, né? Assim, você vê, né? Terra de índio, nós estamos em terra de índio, porque essa terra, né? Ela se chamava Pindorama, né? A terra das palmeiras, né? Um dos nomes, né? Pindorama. Depois, os portugueses chegaram com o pau-brasil, né? Então, assim, nós vivemos num país, é o único país que tem nome de planta, né? E é o único planeta com o nome de terra. Terra, porque os outros planetas são heróis, são mitos, entendeu? São Mercúrio, Plutão, sabe tudo? Não, mas o nosso é terra. Então, isso já quer dizer alguma coisa, né? Isso já quer dizer o quê? Que nós temos uma aptidão natural para sermos bons jardineiros, porque habitamos o planeta Terra e ainda mais habitamos esse país com nome de planta, né? Que é o país dos povos originários, né? Que estão nessa situação super delicada há 500 anos. Então, quando perguntaram, por exemplo, para o Ailton Trenak, Vem cá, e agora, hein? Como é que vai ser, hein? Com o atual governo, com essa falta de visão total, como é que vocês vão resistir? Ele falou, olha, nós estamos resistindo há 500 anos. Eu quero ver como vocês vão resistir. Exato, exato, exato. Então, essa é... A gente ri para não chorar, entendeu? Porque a gente não perde a esperança, né? Como diz, a esperança é a última que morre. Com certeza. Mas, ô Mário... Então, assim, só para terminar de construir essa tríade, de homens importantes, de entidades importantes, não só na minha vida, né? Porque tanto o Chico Mendes, o Padrinho Sebastião, ele impactou gerações e continua impactando positivamente até hoje, né? Quando eu fui para a Boca do Acre, eu cheguei em Boca do Acre e não tinha nada. Boca do Acre é uma cidade entre... Na verdade, é do Amazonas, né? Então, ela fica meio assim, ela está perto do Acre, não pode receber apoio do Acre e está longe do Amazonas e tudo. É muito distante, muito caro. Então, ela fica meio ali no meio, né? Assim, flutuando, né? O sabor das ondas, né? E eu falei assim, como é que esse pessoal se cuida aqui nessa cidade? Porque é um município extremamente endêmico, talvez o mais do Brasil, né? Com febre tifoide, malária, hepatite B, hepatite C, ranceníase, febre negra de lábria. Eu falei, gente, o que é isso? Como é que é? E aí, porque a cultura, para mim, ela nunca... Ela sempre... A cultura é o que... É os saberes e os fazeres, né? Então, quem é que está cuidando dessa saúde? Quem não tinha... O médico aparecia uma vez ou outra no hospital. Aí, eu comecei a fazer o levantamento dos raizeiros, dos herveiros da região, né? Das benzedeiras. E me surpreendi com uma pessoa fantástica, né? Chamada, conhecida como o doutor Raiz. É o Severino Dantas. O doutor Raiz, ele me apresentou o jardim dele assim, olha, essa aqui é a Novalgina, essa é a Cibalena, esse é o Atroveran. Ele ia batizando as plantas de acordo com a atividade da planta. E depois, muito tempo depois, eu fui fazer um curso de farmacognosia e peguei a planta, né? A tal da Terramicina. E, realmente, a Terramicina é um antibiótico, né? Comprovado cientificamente. Então, isso vem mostrar o quê? Que todo conhecimento científico, ele precisa do conhecimento popular. Ele é o ponto de partida e, às vezes, o ponto de chegada também. Se não é que nem você procurar uma agulha no palheiro. E o doutor Raiz, ele era famoso porque ele tinha o conhecimento de uma garrafada afrodisíaca. Entendeu? Afrodisíaca, energética. Então, todo mundo procurava ele com essa garrafada. E eu perguntava, mas qual é o segredo? Porque ele já tinha 78 anos, quase beirando 80, e teve o décimo primeiro filho dele. Aquele molhão, assim, é tudo filho do país. Aí ele falou assim, olha, você está vendo essa... Aí mostrou aqui um mulateiro, né? Chamado palmato. Que é o caipófilo espruciano. Quando a casca começa a cair, antes dela cair, eu pego e aí eu coloco ela na aguardente, junto com mais outras ervas. Mas o principal era a casca de mulateiro. Ele tomava como chá, ele lavava o rosto, então era que dava energia. E também é com quem ele cuidava várias pessoas, não só com essa garrafada, mas com outros remédios da floresta também. Então, foi assim um achado, né? Porque a gente começou... Isso é um ponto super importante. A travar uma amizade. Ele tinha um problema de álcool. Foi. Isso é um ponto super importante, Vera, porque quando a gente vai estudar Ayurveda, é exatamente a mesma coisa. Depois você foi para a Índia, né? Mas é exatamente o uso dos povos originários das ervas que são usadas ali há milhares de anos. E o quanto a gente tem uma medicina tradicional brasileira. O quanto a gente tem a maior biodiversidade e o quanto os povos da floresta conhecem essas coisas. E o quanto isso está se perdendo. Você é uma das pessoas que pode estar em contato direto, em muitos níveis com as plantas. Esse entendimento de que não é muito claro para as pessoas que a gente tem uma medicina brasileira originária. Que esses povos têm. Como a Índia tem sua medicina originária, como outros povos têm. E, às vezes, a gente fica estudando Ayurveda, fica estudando outras medicinas e esquece que a gente tem aqui uma medicina poderosíssima que ainda está para ser redescoberta. Bom, se der tempo, né, Mário? Porque se continuar queimando tudo, destruindo tudo, eu não sei se vamos conseguir realizar esse trabalho, né? O que muito me entristece. Realmente, nós estamos aqui, eu falo assim, o brasileiro, ele pisa no remédio e senta na comida. Entendeu? E está doente e está com fome. Por quê? Porque desconhece. Desconhece. Entendeu? O trabalho que eu vejo hoje, assim, o que essa pandemia veio trazer em termos de positividade, porque em termos de negatividade, a gente nem precisa falar. Estão morrendo, morreram pessoas, assim, importantíssimas, ícones aí da defesa dos direitos humanos, líderes indígenas importantes, pessoas comuns e familiares. Então, realmente, isso entristece muito. Agora, por outro lado, a gente focando um pouco na luz, a gente vai ver que é o momento de introspecção, é o momento de parar. A gente estava correndo que nem louco para o tal desenvolvimento e a gente viu que a gente precisa de envolvimento, não de desenvolvimento. Então, esse processo de introspecção ele vai fazer com o quê? Com que a gente pense mais na nossa saúde, na nossa casa, na nossa família, no nosso quintal, na nossa comunidade. Assim, como a permacultura, do centro, e você vai expandindo, porque não existe o inverso. Você não tem... Você, para ter consciência do outro, tem que ter consciência de si. É que nem você estar no avião, está acontecendo uma coisa, um pano. Primeira coisa é você botar a máscara. Não adianta você querer botar a máscara do outro e estar lá sem ar. Então, você bota a máscara e aí você vai ajudar os outros. Então, acho que esse momento ele trouxe também essa reflexão para onde que nós estamos, o que nós queremos, que mundo a gente quer habitar e que mundo a gente quer oferecer para os nossos filhos. E as possibilidades estão aí. Como você lembrou bem, o Brasil tem um quarto das plantas medicinais do planeta. Alguma coisa em torno de 55 mil plantas medicinais. Então, quando a gente fala Amazônia, a Amazônia é quase um símbolo de floresta. É o símbolo da fitosfera, vamos dizer assim, Amazônia. Porque cada árvore é uma Amazônia. Porque a Amazônia é aquela floresta, entendeu? Que nós temos que cultivar se a gente quer ainda permanecer no planeta. Porque o planeta, sem o homem sapiens, ele vai continuar vivendo e melhor até. Entendeu? Melhor até. não vamos fazer nenhuma diferença no planeta. Entende? Então, é isso que a gente tem que pensar. Às vezes, a gente tem ideias muito mirabolantes, ações importantes também. Mas as pequenas ações, sabe? Dentro de casa, com cada um, ela é fundamental nesse momento. Para criar a raiz. Quando a gente para, a gente cria a raiz também. Exato. E essa raiz se comunica. Assim como a natureza, assim como as plantas. Eu crio raiz, eu começo a me comunicar comigo mesmo, com o meu grupo de família, com os meus amigos, com a minha rede. Assim como a floresta faz. A floresta, a raiz da floresta, é a internet fibra ótica, subterrânea. Que está ali o tempo inteiro mandando informação e alertando. E alertando. Então, quando tem uma região que está lá pegando fogo, sendo devastadas e tal, essa informação já começa a correr para que, assim que seja possível, já comece novamente, né? A mãe Gaia, né? Recebendo todas as informações, né? Começa nas plantas pioneiras, as primeiras espécies, aparecendo ali, criando um microecossistema, se regenerando. Esse poder regenerativo. Então, a gente se curando, a gente pode também ajudar a curar a terra. Perfeito. E aí, o pessoal pergunta assim, você... E aí, o doutor Raiz foi que a gente iniciou nessa caminhada que é vasta pelas plantas medicinais, né? É, na verdade, eu vou te dizer que as plantas, o que me abriu o universo das plantas medicinais foi as plantas mágicas rituais. Por quê? Eu comecei a perceber que o xamã, o herdeiro, o curandeiro, essas pessoas sensitivas, elas tinham um conhecimento muito grande, né? Elas tinham conhecimento não só da planta mágica ritual, no caso da ayahuasca, mas também tinham um grande conhecimento das outras plantas. Porque, muitas vezes, o tratamento indicado para uma pessoa não era tomar o chá da ayahuasca, era tomar o óleo de copaíba, a raiz do... da batata de purga, a folha da carmelitana, né? Então, o conhecimento do xamã não é específico sobre aquela planta, é um conhecimento, é uma dimensão muito maior, porque ele entra em contato com o espírito da planta, ele acessa o espírito da planta, e aí ele acessa aquele conhecimento biomolecular, porque você, veja bem, como é que você acha que os indígenas, sem nenhum conhecimento de farmacologia quitoquímica, conseguiram combinar um cipó com um arbusto, né? Que é o caso da rainha, e tem uma função bioquímica perfeita. Um não funciona sem o outro, né? Então, isso é o quê? Através desse acesso, né? Do espírito da planta, Dessa essência, né? Desse conhecimento. Então, eu comecei a me interessar pelas chamadas plantas aliadas, aquelas plantas que são aliadas dos xamãs, dos pajés, dos curandeiros, né? Que ajudam no diagnóstico. E isso foi intensificado, isso foi ampliado com o doutor Raiz, que o doutor Raiz, então, ele vai me mostrar assim, olha o universo aqui na floresta. Olha esse universo aqui. Tudo tem, para qualquer tipo de... E viam pessoas de muito longe, de outros países. Ele conhecia uma planta que até hoje eu não soube classificar, chamava salsa tresquina. Salsa tresquina, que está com um dentinho aqui. Essa salsa tresquina era uma raiz que tinha, o nome já está dizendo, uma raiz tríplice, e que viam pessoas que tinham câncer, pessoas que tinham AIDS, pessoas que tinham intoxicações e os mais variados tipos de problemas que já tinham ido no hospital, já tinham acessado a medicina alopática, já tinham ido em centro de um bando, já tinham... E chegavam lá. E interessante que o tratamento era assim, tomava o chá, a decopção da raiz, ia para dentro do rio. Eu falei, mas por que é isso? Ele toma o chá, vai para dentro do rio? Para quê? Aí eu perguntava, mas para que o senhor dá essa... Para esfriar, para esfriar o corpo. E assim, tem tudo a ver, porque quando você tem qualquer tipo de internidade, você tem um calor que fica concentrado especialmente na área afetada e no ventre. Então, você esfriando ali, você está desinflamando, você está energizando. E outro detalhe, ele não conhecia o Paracelta, ele também não sabia ler, mas ele fazia leitura. Ele fazia leitura além das assinaturas, pela forma da planta, então ele fazia leitura. Porque ele dizia assim, olha, o mulateiro é o seguinte, aquela árvore que ela, quando ela descasca, ela está sempre jovem. Então, se ela está sempre jovem, ela é rejuvenescedora. Então, eu fiquei muito impressionada com esse conhecimento intuitivo, como é que essas pessoas acessavam esse conhecimento. e aí realmente eu mergulhei. Eu fui de cabeça aí nesse rio, no rio Purus. Ali era o rio Purus. Muito bom, Beto. Disse que eu ia falar, assim, a gente tem, mesmo lá em 1919, a gente tinha como tratamento para a Covid a questão dos banhos, banho frio, banho quente, essa medicina das águas e tal. Isso ainda fazia parte do nosso corpo de conhecimento no Ocidente, que vem dessa tradição do Paracelso, da doutrina de acimaturas, do povo planta, de reconhecer essas características. Isso ainda fica um pouquinho presente na homeopatia, mas, nessa visão moderna da biomedicina, parece que a gente ficou cego para essa inteligência, para essa capacidade energética de ler o mundo, de ler as plantas, de conversar com o povo planta, de entender que está tudo escrito ali, que está tudo ali para ser compreendido, para ser percebido, para ser reconhecido. E é uma das coisas que você fala no seu curso, desse contato. e como é que você processou isso? Porque, vinda do Rio de Janeiro, e, de repente, você está lá conversando com as plantas, entendendo essa sabedoria. Você sabe, a história da cebola, como a cebola. Então, eu cheguei lá com cebola, com casca e tudo, entendeu? E aí, começou as cascas irem caindo, a metamorfose. A transformação. É perceber essa transformação. Eu acho que essa leitura da natureza, elas nos ensinam, elas nos alertam. Porque, se a gente não está com o nosso GPS ligado, a natureza manda as mensagens. Só que a gente tem que ter a sensibilidade de perceber essas mensagens. E uma das mensagens é a observação. Então, uma coisa que eu aprendi, é observar. Entendeu? Observar. Observação apurada da natureza. A observação é tudo. Porque quando você está observando, você está focado, você está centrado. Você aumenta a sinapse dos seus neurônios, aumenta a adrenalina. Entendeu? Você se reconecta. Então, assim, a primeira lição foi esta, como é importante observar. A observação, tem um filme, até eu falo muito para os meus alunos, tem um filme que é do antigo, chama Medicinal Man, do Sam Connery, que é um exercício de observação. Não vou contar o filme, é só para dizer que ele fez um remédio com uma determinada planta, salvou a comunidade, e depois, quando outra comunidade teve a mesma enfermidade, ele foi lá na mesma planta, fez e não deu certo. Ele não observou. que no primeiro momento tinham as formigas ali interagindo, polinizando, e no segundo momento não tinha. Porque tem essa questão, quando a gente fala observar a natureza, não estão falando só as plantas, estão falando de tudo, dos insetos, desses micro-organismos. Porque agora nós estamos por quê? Por um micro-organismo. A gente não vê, a gente não sabe onde é que está o vírus. Está em qualquer lugar. Entendeu? Então, assim, esse olhar, esse olhar de que tudo que está no micro está no macro. Que tudo que está dentro está fora. E que não tem fronteira. Então, quando eu estou aqui, por exemplo, o Arthur, eu estava, atualmente, eu estou lendo um livro muito interessante, ele acabou de ser lançado, chama Metamorfose, de um italiano, do Emanuele Cosse. É interessante que ele fala assim, a maior prova que não existe fronteira entre os reinos, que é essa divisão de reino vegetal, animal, o animal, o plantar e o funghi, não existe. Na verdade, e o melhor exemplo disso é a alimentação. Quando você come, seja um vegetal ou seja um animal, você é o vegetal, você é o animal. como as tribos que capturavam os inimigos e comiam os guerreiros para ter a força, para absorver aquelas virtudes, é a mesma coisa com a gente. Então, quando a gente come, a gente é aquela verdura. Então, nós estamos o tempo inteiro, a espécie humana, ela está o tempo inteiro digerindo e comendo outras espécies. Entendeu? Para, no final, também virar uma espécie, virar um vermezinho lá. Tudo que você acha que é, depois entra tudo em decomposição e sai lá um vermezinho que vai alimentar a pomba, que vai voar, que vai alimentar a lagarta e por aí vai. E vai se transformar. Tem essa expressão. Então, aqui em casa, eu estou tirando toda a grama de jardim e plantando alimento. E tem uma coisa que o pessoal vegetariano, vegano, fala muito, é eu quero ser um adubo bom depois que eu morrer. Então, essa inteligência da saúde orgânica, dos alimentos, que é fundamental. Entender que essas políticas de segurança alimentar, agora que a gente está aí com o preço do arroz, do feijão, disparando, esse momento de produzir, de criar raiz, de produzir o próprio alimento, mesmo que seja germinar alguns brotos, essa inteligência é um momento propício para a gente resgatar, né? Essa capacidade de produção de alimento, da terra, de criar raiz, de cuidar, de observar o próprio ambiente. Eu acho que nós estamos vivendo exatamente esse momento. As pessoas estão percebendo quando você fica dentro de casa, quando aconteceu. E agora, as pessoas estão achando que já passou. Muita gente achando que já passou, já está tudo liberado. Então, quem tiver afim de abraçar o vírus, boa viagem, entendeu? Mas não passou. Não passou. E, muito cuidado que não só não passou, como a história, vamos dizer assim, a história da evolução de vírus, ela é assim, ela entra numa primeira, quando pensa que está tudo bem, ela entra numa segunda, mais forte ainda. Então, eu não desejo isso, mas isso os próprios especialistas da área explicando. Então, muita atenção. Eu acho que agora a atenção tem que ser redobrada. Então, isso faz com o quê? Se nós temos, como você falou, para que eu vou ficar mantendo essa grama aqui? Entendeu? Eu posso pegar esse espaço e esse espaço, ele pode ser mais produtivo, não só para mim, mas também para a própria microfauna. Porque é a questão da diversidade. a floresta, outra mensagem que a floresta nos manda, que a natureza nos envia, que é isso, a importância da diversidade. A diversidade é que forma o equilíbrio do sistema. Entendeu? O homem é cada vez mais monodiverso. É monocultura na agricultura e monocultura nas ideias. E isso é muito perigoso. Entendeu? Porque quando você tem uma narrativa única, isso induz ao genocídio, ao ecocídio. Então, assim, estimular as múltiplas narrativas, entendeu? Eu acho que esse é um tempo do diálogo, da gente dialogar com outras culturas e dialogar com as outras espécies. Porque nós não somos a única espécie inteligente do planeta. Longe disso. Entendeu? Se tem alguém que é dona dos meios de produção do planeta são as plantas. Elas é que produzem o oxigênio, os frutos, as ervas, os alimentos. Então, assim, é descer do pedestal, do antropocentrismo e cair na real. Eu acho que essa pandemia veio mostrar isso. O homem sapiens cai na real. Entendeu? Exato. Perfeito. Depois você foi para a Índia. estudar etnobotânica, não é isso? A Índia foi muito importante a história da Índia. Eu tinha, você vê, eu tinha muita vontade de conhecer a Índia, eu não sabia como é que eu ia chegar. Eu posso dizer para você, Mari, que eu sou muito abençoada pelo povo planta, porque o povo planta me levou a lugares que eu não sabe, alguns que eu nem podia imaginar. e a Índia tinha aquela vontade, mas não podia imaginar como eu poderia chegar lá. E aí teve um encontro no Museu Gilde de pesquisadores, eu fui indicada, entre pesquisadores da Ásia e pesquisadores do Brasil. Durante três dias nós ficamos lá apresentando os nossos trabalhos, o meu era também sobre plantas dissipativas e plantas aliadas. E a gente viu o seguinte, eram três dias, gente de tudo quanto é lugar da Ásia e alguns pesquisadores do Brasil e depois cada um ia para o seu lugar e aí tchau e benção. Então fizemos uma proposta para a ONU, para o PNUD, de lançar um edital que a gente pudesse fazer um estudo entre a Ásia e o Brasil. Eles acharam interessante, rolou, nós fomos premiados, beneficiados, entramos, ganhamos esse edital junto com o pessoal da Índia. Eu era com a Índia e uma outra amiga minha, a Gemima, acho que foi com o Vietnã, ela conseguiu uns dois projetos. Eu fiquei até impressionada porque de cara ela disse que no parto no Vietnã as mulheres usavam mais de cem espécies, as mulheres usavam mais de cem espécies medicinais. Então, a gente fez um projeto que era um estudo etnobotânico comparativo entre plantas da Índia e da Amazônia. Então, durante três meses um pesquisador da Índia ficou comigo nos seringais e foi passar três meses lá nas comunidades, no caso, foi a comunidade de Sercanderpur em Lucno, uma comunidade agropastoril. E foi interessantíssimo porque a última vez que o Brasil fez um estudo com a Índia foi com jesuítas no século XVII. Então, foi quando trouxe a mangueira, que a mangueira não é nós, a mangueira, exatamente, a mangueira, nós levamos o caju, então, foi quando houve esse intercâmbio aí de sementes. e esse estudo ele vem mostrar o seguinte, que não é necessário, não é necessário você estudar obrigatório para você dizer que uma planta é medicinal, fazer todos os estudos farmacológicos que ficam químicos durante 25 anos, fazer os testes em animais, depois os testes em pessoas, entendeu? Porque o estudo etnobotânico comparativo em países tão distantes, tão diferentes culturalmente, mas parecidos na sua rica biodiversidade, dá uma credibilidade, por quê? Se povos tão distantes e diferentes usam as mesmas plantas para as mesmas enfermidades, então, a gente deve dar credibilidade. E também, outro aspecto interessante, plantas comuns para usos completamente diferentes. Um exemplo disso, por exemplo, a datura, a datura extramônio, chamada de Figueira do Inferno, a trombeteira, que é uma planta que tem muita... É tóxica, é uma planta que... Tanto... Aí eu achei interessante, porque no Brasil dizia assim, a literatura da datura extramônio, planta que leva a pessoa à loucura. Na Índia, planta que... planta que ajuda em problemas... Era exatamente o contrário. plantas que combate a insanidade mental. Sim, exato. Entendeu? Eu falei, mas como é que pode? O Brasil enlouquece lá, cura a loucura? Como é que é isso? Aí é a questão da observação. É a parte da planta. Então, lá, eles não utilizam a flor, porque realmente a flor é que está concentrado, a tropina, a estocolamina e tudo mais. Não é na flor, é na corola da flor. Eles utilizam a corola da flor. E já a folha da trombeteira, tanto no Brasil quanto na Índia, é broncodilatadora, em forma de cigarro, para a pessoa que... Claro que sempre vão acompanhando o amamento médico, porque são plantas que atuam no sistema nervoso central, mas no estudo etnobotânico, para asma, para bronquite, a folha fumada. Então, esses estudos etnobotânicos, eles vão abrir uma vertente nova de conhecimentos que a gente não tinha. Outra planta que me chamou muita atenção nesse estudo, a centela asiática. A centela asiática é considerada a planta da memória. A planta que vai estudar na sinapse, a planta que é preventivo da perda da memória e também é a planta que vai ajudar quando a pessoa já está perdendo ou já perdeu, no caso de Alzheimer, por exemplo. E aí, como é que eles descobriram isso? Através da observação do comportamento animal dos elefantes. Então, é a planta preferida dos elefantes, a centela asiática. Então, através dessa observação apurada da natureza, então, eles começaram, então, uma das plantas, inclusive, importantíssimas da medicina ayurvédica, como você deve saber. E eu não sabia que a centela asiática... Conheci ela com você. Oi? Eu conheci ela com você, não sei o que. Pois é. E aqui, a centela asiática é conhecida apenas na estética, é a planta das rugas, é a planta da celulite, das microvarizes, entendeu? Então, a gente vai aprendendo, a gente vai vendo como é importante esse diálogo com outras culturas. Então, isso foi muito importante nesse estudo. E também, assim, verificar como... Nós, quando a gente foi para a comunidade para pesquisar, as mulheres eram muito tímidas, quase não falavam e tudo. Então, era assim, tinha uns especialistas ali, o mais velho, um especialista das plantas e tal. A gente pegava as plantas que estavam ali cultivadas e perguntava para que servem. Então, ia contando para que servem. Aí, um dia, eu vejo um campo assim, lutado de canábis. Nossa, esse pessoal cultiva canábis aqui. E aí, eles não tinham falado, eu tinha apresentado várias plantas e aí, o pesquisador do meu lado falou assim, não, essa não, não vamos pegar essa planta. Essa não. engraçado, mas por que essa não é uma planta que era cultivada junto com a com a mostarda, não é? Estou entendendo por quê. Então, durante muito tempo, eu não tive acesso na comunidade. Só depois que eles confiaram, não é? Que eles queriam dizer que era uma planta utilizada em ritual, que fazia o banho com leite, não é? Que faziam com fratização, festa, com dança, música, entendeu? Para a comunidade contra quem usar, né? Mas tinha um problema, tinha um problema, o que que era? Era a falta de memória, que depois dava uma falta de memória, não uma memória que não sou eu, não, tipo, onde é que eu deixei aquilo, onde é que eu deixei aquilo, o que é realmente no estudo da canábis tem essa questão, né? Dessa perda de memória imediata. Então, assim, eu vi que também lá na Índia já tinha esse certo preconceito, né? Em relação a determinadas plantas, né? Então, na medida em que a comunidade, ela vai confiando em você, vai, vamos dizer assim, vai reforçando os laços, né? De fraternidade, solidariedade e tal, a comunidade vai se abrindo e também vai revelando, né? Os seus segredos. Exato. Esse material, Mari, inclusive, nunca foi publicado. Então, são 283 plantas comuns entre a Amazônia e a Índia, ele nunca foi publicado e agora eu tô com certeza de botar isso pra frente. Eu acho que agora chegou a hora de tudo que tava ali, que nunca teve tempo, né? Agora é hora de abrir o baú, né? E fazer, assim, esse trabalho, né? também de difusão e aprofundamento do estudo das plantas medicinais. É um momento importante. Vera, eu quero dar uma notícia, assim, pro pessoal. Eu quero falar dessa oportunidade que a gente tá tendo, porque tem mais de 10 anos, né? Eu cheguei a gravar a parte do encurso seu, a gente fez um DVD, eu sempre achei que o seu conhecimento devia estar aí pra todo brasileiro, né? Porque você teve uma experiência muito única e muito próxima dos povos e conseguiu traduzir, né, Vera? Os seus cursos são muito bem estruturados e agora você tá fazendo um lançamento desse curso que é um dos seus carro-chefe, assim, que é o farmácia caseira. Fala um pouquinho pra gente desse curso. eu vou deixar pra quem tiver interessado nesse curso um link aqui e eu recomendo muitíssimo, galera. A Vera é minha professora, referência em plantas medicinais nesse nível bem profundo porque, assim, você tem muitos projetos e muitas experiências, né? Tem o DECAM, tem os trabalhos sociais com os índios, tudo isso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente desse curso farmácia caseira e a importância dele e por que as pessoas deveriam, né? A gente vê muita busca, as pessoas me procuram, né? Mas o que eu trabalho um pouco com a fitoterapia dentro da medicina chinesa, as pessoas me procuram e o que elas querem é justamente isso, assim, como é que eu posso ter um jardim medicinal na minha casa, como é que eu posso começar a usar as plantas medicinais e resgatar esse cabelo. E o que eu acho muito importante no seu olhar é que ele está muito ancorado nessa vivência direta desse termo que eu ouvi a primeira vez com você, do povo planta, né? Esse contato com o reino vegetal. Fala um pouquinho pra gente desse farmácia caseira. É, eu acho que você foi um visionário, viu, Mário? Porque você já falava, né, desse tempo em que as coisas iam acontecer de uma forma online e eu dizia, não, presencial, não, é, vamos fazer, vamos fazer. Mas já vim anunciando esse tempo, né, que a comunicação ela ia ser de uma outra maneira, de uma outra forma. E, realmente, depois de ficar cinco meses, né, a gente falou, bom, agora vamos fazer, né? As pessoas, inclusive eu tinha a partir de março vários cursos marcados, entendeu? E todo mundo pediu no curso, falei, bom, agora vamos fazer aqui mesmo, né? Uma farmácia caseira com tecnologia caseira, entendeu? Com as plantas caseiras e vamos em frente. O farmácia caseira, ele faz parte de um estudo, né? Que ele é formado de vários módulos, né? Que eu chamo que é o curso integrado de fitoterapia. O farmácia caseira seria, assim, o primeiro módulo, né? Assim, assim, aquele, o básico, é o básico aprofundado, né? Que é você, você fazer, você construir o seu jardim, né? O seu outro medicinal. Eu vou falar só primeiro curso integrado. A farmácia caseira, né? São as plantas que vão te ajudar na manutenção da saúde, né? E também a você a fazer o seu pequeno laboratório, os fitoterápicos simples, né? Depois nós temos o curso de fitocosmética, saúde e beleza com a natureza. Quem entra também a parte de alimentação, porque ninguém pode saber o lindo, maravilhoso, comer uma opção de porcaria, né? Eu quero só... Terceiro, é construir agrofarmácia, porque agora muita gente fala em agrofloresta medicinal, mas a gente já vem trabalhando com isso há muito tempo, que é esse conceito onde você vai unir todos os princípios da agrofloresta, né? E os fundamentos da farmácia viva, né? Do Francisco Matos, né? Que ajudou a escrever a política das plantas medicinais. Então, é um conceito muito bacana, porque você vê que as plantas cultivadas no sistema agroflorestal, elas se desenvolvem mais, elas têm aumento princípio, são maiores, você vê que elas ficam mais felizes, juntos e misturadas com a bananeira, com a ipin, com a cúrcuma, com o abacaxi, com a alface, tudo junto e misturado, né? Como é na floresta. Então, é esse terceiro módulo. O quarto módulo é sobre a etnobotânica, para aquelas pessoas que querem aprender a pesquisar numa comunidade, quais são os princípios, quais são os métodos, quais são os fundamentos da etnobotânica, como é que você parte para trabalhar e fazer o lheamento das plantas com a comunidade. E isso está sendo muito importante agora, porque os indígenas estão vendo que perderam, né? Muitas das suas plantas, porque com a coisa também da funai, levar os remédios e essa dependência da etnobotânica, perderam muito das suas espécies. Então, agora estão vendo que é importantíssimo recuperar, né? O conhecimento e a planta em si, né? E o último é o mais holístico, que é a etnobotânica, onde a gente, porque depois que a pessoa passou por... Ela está aberta a entrar mais nessa parte mais sutil, que é reconhecer o elemento que aquela planta pertence, é uma planta de fogo, é uma planta de fogo, é uma planta resistente, né? E eu, se eu sou de água, então é legal eu ter um... Eu vou equilibrar. Então, é todo um estudo da astrologia botânica, né? É... Para você trabalhar, os banhos, né? É o estudo profundo de Paracels, né? O jardim de proteção. Então, o farmácia caseira, ele começa, assim, com uma pegada científica, mas sempre contando, assim, a história da planta, o contexto da planta, né? Para que a pessoa possa se abrir e entrar nessa parte mais sutil, né? Esse curso de farmácia caseira, eu falo que ele é uma barquinha, é uma barquinha. Como se nós estivéssemos, assim, num dilúvio, nesse caos socioambiental que nós estamos vivendo, atualmente, a gente não sabe como vai ser o dia seguinte, a gente está vivendo um dia de cada dia. Então, vamos construir a nossa barquinha, né? Essa barquinha, ela simboliza o quê? Ela simboliza a cura, simboliza o movimento, a intenção, a gaia, o que a gente quer colocar ali, né? Para a gente poder tudo, poder navegar em águas seguras e aportar numa nova terra, nesse novo mundo que a gente quer construir, que a gente está construindo. Somos algumas pessoas ou várias pessoas, né? Está desperta o tempo. Então, assim, o curso é para construir uma barquinha, conhecer umas plantas que você precisa para você. Como é que você estabelece uma relação? Na hora de você colher uma planta, você não vai colher uma planta de qualquer maneira. Que ritual você vai fazer? Para que a planta não fique estressada. Porque um corpo estressado, ele não pode dar vida para ninguém. E depois que você já montou a sua barquinha, aí eu falo assim, você pode até definir mais. Pode ser uma barquinha, a barquinha do sagrado feminino, pode ser a barquinha antioxidante, que é uma barquinha importante, para os dias de hoje. São aquelas plantas que vão combater os radicais livres, né? A barquinha aromática, a barquinha dos temperos, a barquinha do sagrado masculino, a barquinha da maternidade. Então, o momento que você está vivendo, nesse universo que eu apresento, você vai montar a sua barquinha. Então, você vai saber cultivar, vai saber identificar, vai fazer a alquimia vegetal, transformar, fazer aquela transformação, sabe, em produtos que vão ajudar, produtos simples, uma pintura, uma pomada, um xarope, não é? Assim, o... que é essa questão do autocuidado, é a barquinha do autocuidado. Quando eu cuido de mim, eu estou cuidando da minha família, eu estou cuidando do meu vizinho, eu estou cuidando do meu animal, eu estou cuidando do planeta, é aquela história do beija-flor, do incêndio, cada um faz uma gotinha de água ali. Então, esse curso, ele dá essa capacidade para a pessoa tem essa disposição de entrar no vinho da magia vegetal. Uma coisa que eu quero dizer para as pessoas que eu fiz o de farmácia caseira e de fitocosmética com vocês, é que acessar a Vera não é uma tarefa fácil, embora ela viaje bastante, assim, Vera é meio eremita. Então, é uma super oportunidade e uma coisa que eu queria dizer, assim, é que várias pessoas que eu conheço que fizeram o curso, seja da minha turma, pessoas que entraram em contato com os seus cursos, eles pegaram esse conteúdo e muitos montaram negócios de produzir os remédios, de fazer as pomadas, de fazer os óleos de massagem e viabilizaram isso como um trabalho de forma muito ampla, né? E você tem alunos pelo Brasil todo, da curso aí pelo Brasil todo, então, é, depois de abrir essa possibilidade agora para o número maior de alunos, de acessar mais pessoas, então, eu recomendo demais o curso, né? Isso é uma coisa bacana, né? Porque são pessoas que não estão nem, não estão lá, eu já vi pessoas que vão mapar, rondando, talvez ia ser muito difícil chegar agora nesse momento, né? Até mesmo de outros países, na Espanha, eu na época do inverno, já, na época que eu ia para a Europa para dar curso lá, nós temos um, já faz quatro anos que eu vou na Espanha, a Espanha já tem um lucro ali também, tem um lucro na Finlândia, né? É incrível lá na Finlândia, também com as contas da Finlândia, né? Amsterdã, e esse, e aí como não foi possível viajar, aí foi o tempo realmente de, de produzir, de colocar também essas sementes aí, que há dez anos atrás a gente, né? Elas estavam meio perdidas, né? Aí a gente deve dar assim, a gente fala assim, acordar, um choquezinho na semente, assim, para ela acordar e para poder fazer. O curso, ele foi feito com muito carinho, sabe, Marcos? Muito carinho, muito amor, e às vezes entra, eu falo assim, nossa, mas será que o pessoal vai entender? Porque aí era a época das cigarras, daqui a pouco as cigarras começavam a cantar mil, entendeu? Aí passa o vento, então, apesar de a gente ter tentado tirar, assim, diminuir os sonhos da natureza, ele também está aí com esses sonhos, porque sem eles também, como é que, como é que o nosso jardim, como é que a nossa também vai florescer e vai poder navegar por mares, nunca dante navegar, viu? Muito bom. Então, assim, eu super, eu tenho sempre você no meu coração, porque você me falou coisas de décadas atrás e que estão acontecendo hoje, entendeu? Então, assim, essa visão, né? E às vezes a gente precisa estar numa situação quase assim, meio contra a parede para a gente falar, não, é a hora, entendeu? Agora a gente tem que se reinventar, agora a gente tem que se recriar, entendeu? A gente tem que, e é isso aí que eu percebi e que eu estou aprendendo, é fluir com os ciclos da natureza. E quando você flui com os ciclos da natureza, tudo acontece, você entra no reino da abundância, entendeu? Não tem mais escassez, só tem abundância e você sempre mostrou esse reino da abundância. Então, eu sou muito assim, por você ter sinalizado esse caminho, mesmo que demorou uma década, né? Mas aconteceu, é como diz, cada um no seu tempo, né? O que eu quero comentar com relação a isso, Vera, é que, é isso, há 10 anos atrás eu estava fazendo seu curso, que já era um curso muito consolidado, né? Você já formou centenas, possivelmente milhares de pessoas aqui no Brasil e pelo mundo e é realmente um privilégio, foi um privilégio para mim ter feito esse curso e as pessoas que entraram em contato comigo. Então, eu recomendo demais, tá uma condição super acessível, né? O seu curso e eu acho que é, acho que é uma oportunidade mesmo, acho que é uma oportunidade para as pessoas e eu agradeço muitíssimo, a gente podia ficar aqui conversando eternamente, porque você é uma querida, mas a gente vai falar disso. O que eu queria antes, é que você falasse um pouquinho da sua participação no congresso da Unesco também sobre a Ayahuasca e as plantas e esse movimento, porque parece que o mundo está descobrindo assim a Ayahuasca e o Brasil ainda não se posiciona com muita clareza com relação às plantas de poder. Então, essa participação assim, porque é isso, a gente tem amigos pelo mundo inteiro, eu queria que você falasse um pouco dessa perspectiva global com relação a essa transformação e essa regeneração que o povo da floresta tem para nos ensinar. Tem o AISER, que é uma ONG, se eu não me engano, é uma ONG de estudo etnobotânico de plantas B, do planeta, então eles promovem os anos de três em três anos, com apoio de várias entidades, esses encontros, essas conferências mundiais. No ano passado, o AISER foi uma girona, eu fiquei assim, sabe que nem pinto no lixo, daí você passa porque de repente parece que você está num gueto, num nicho muito específico e aí você olha, tem 3 mil pessoas aqui de tudo quanto é parte do mundo, com suas experiências em vários níveis, a nível de educação, de tratamento, de droga de são, a nível de alcoolismo, com o sistema também de detentos, de penitenciários fazendo essas experiências, entendeu? E também as comunidades e principalmente as comunidades indígenas, porque as comunidades indígenas que utilizam as plantas mágicas, as rituais, são as comunidades mais protegidas, são as comunidades que têm maior resiliência, são as comunidades que mais preservam a sua cultura, porque elas têm um tipo, elas acessam o tipo de conhecimento, elas vivenciam outras esferas, outras dimensões. então, para mim, foi assim, uma maravilha, entendeu? Estar assim, saber que, nossa, isso está acontecendo em várias partes. Eu me lembro de uma palestra que me chamou muita atenção, é uma comunidade indígena no Equador, eu não estou lembrando bem, eu não sei se são gívaros, mas ele disse que estava acontecendo com ele o seguinte, que ele tinha tomado, ele tinha tomado chá, né, da Eoásica, e teve uma visão, né, ele teve uma visão que, para poder aguentar a pressão, a poluição, o desmatamento, tudo que estava acontecendo, estava uma metamorfose de espécies, né, então, assim, que os peixes estavam saindo dos rios, dos rios poluídos, estavam virando animais terrestres, né, que os pássaros, os pássaros, eles estavam se transformando em plantas, em flores, né, ele disse que teve essa visão e depois começou a acontecer literalmente na comunidade, ele começou a perceber essas metamorfoses, essas transformações, e aí ele mostra os slides, é uma coisa que você fala, gente, isso aí, isso é um filme, isso aí é uma visão futurista, não estava acontecendo, está acontecendo essa transformação. E ainda ele falou que, nessa visão, dizia que quem ia salvar os planetas eram os veganos, aí ele fala, mas eu não sabia nem o que era vegano, porque... Ele dizendo, né, então, assim, a troca de conhecimento, a riqueza de conhecimento, os pintores indígenas, com aquelas telas maravilhosas, você fala, meu Deus, se ele toma um chá e ele está pintando isso, é porque ainda tem muita coisa para a gente ver, entendeu? Ainda tem muita coisa, são pinturas, assim, de transcendência, né? Então, a gente está vendo que, cada vez mais, existe uma, está vendo uma sensibilidade, como a Europa, o mundo, ele está árido, ele já acabou com as suas... Ele já detonou, né, as suas matas, entendeu? Ele está muito árido, então, ele está muito ávido também, ele está ávido, né, por essa possibilidade, por essa dimensão, de poder acessar outras, né, outras esferas, e com isso, muitas comunidades indígenas, né, começaram também a viajar, direto, né, fazendo trabalhos, levando a Elasca para a Europa, levando a Europa para os Estados Unidos e para todos os pontos, então, houve uma inversão, né, você veja bem, há 500 anos atrás, né, os colonizadores vieram aqui, né, para levar, para levar tudo que podia, né, e agora, né, 500 anos atrás, né, são justamente, né, os povos originários é que estão levando esse alento, né, eles levaram tudo que podiam, mas o principal, né, o principal, né, o tesouro, a pérola, né, tá aqui, então, então, essas lideranças, essas comunidades começaram a fazer uma outra, uma outra colonização, não é uma colonização, entendeu, que é a questão da, 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 da multidivertade, entendeu, sabe, de várias possibilidades de mundo, vários mundos diferentes, não existe só um mundo, só uma verdade, só um caminho, entendeu, todos os caminhos, todos os rios chegam ao mar, assim, foi, foi experiências muito importantes, eu acho que, assim, me impactou e me mobilizou, inclusive, a cultivar mais, a cultivar mais essas espécies, mesmo sendo de biomas diferentes, dizia o, o Ernest, né, que é o pai da agricultura centrópica, que, não existe, não existe planta exótica, que o único ser exótico é o homem, entendeu, o único diferente mesmo é o homem, que as plantas, elas já têm a capacidade de viver em comunidade, de saber viver em comunidade, e é isso que a gente tem que aprender, né, aprender, assim, com essa diversidade, quanto maior a diversidade, maior é a riqueza, maior são as possibilidades, e essas plantas, eu não acho que a ayahuasca, o daime, o vegetal, ou a virola, ou a datura, são para todas as pessoas, não são, não são, entendeu? As plantas estão para todos, mas nem todos estão para ela, porque tem casos que a pessoa não pode tomar uma planta dissipativa, ela não pode, ela não deve, né, se a pessoa tem esquizofrenia, a pessoa tem, principalmente esquizofrenia, que tem bipolaridade, não pode, não deve, então, assim, é muito importante, porque também tem uma preocupação, uma certa avidez, um certo consumismo, entendeu? Um certo turismo espiritual, entendeu, Mário, em relação a isso, que também é perigoso. Então, esse tempo de quarentena, de pandemia, ele também trouxe essa reflexão para os povos que estavam viajando diretamente, não dá mais para viajar, entendeu? Não dá mais para viajar, então vamos se reinventar onde nós estamos, né, o que que a gente pode fazer aqui, entende? Então, o pessoal quer, quer tomar, aí eu acho no meio da floresta, então vai lá, vai lá, festa, vai lá, entra na canoa, entra no avião, entra na canoa, vai lá e tem essa, esse contato, né? Temos uma vitória agora com a Anvisa em relação a canábis ser considerado medicinal, não é? Finalmente, depois que quase todo o planeta já conheceu que é uma planta medicinal o Brasil, e a gente tirar esse pensamento de colonizado, porque a gente acaba reproduzindo isso na nossa vida em relação às outras pessoas, colonizando as outras pessoas e colonizando as outras espécies. não precisa nem de invasor, né? Então, assim, é isso, a gente tem que desfazer, a gente tem que fluir, a gente tem que abrir, descascar a cebola, entendeu? Para fazer, como dizia o Padrinho Sebastião, ser e não parecer. Exato. Vera, quero te agradecer muito por essa entrevista, por essa oportunidade de a gente conversar, e é isso, a gente vai ter outras oportunidades, outros cursos também estão vindo por aí, eu estou muito feliz de você estar fazendo esse movimento, torço por ele há muitos anos, e estou orgulhoso aqui de poder estar apresentando você para as pessoas que ainda não te conhecem, e gratidão por essa oportunidade. Mário, a recíproca é verdadeira, eu também estou muito feliz aqui, e sim, gratidão também pela oportunidade aí de poder de trabalho aí, sei que você tem muitos seguidores, tem muitos talentos, muitas virtudes, entende? É assim, quando eu penso que, ah, bom, agora já tem sempre uma novidade, está sempre buscando as novas informações, novos mundos, novos acessos, e também isso é fonte de inspiração para mim. a gente está junto mais uma vez. Então vamos com fé em Deus, né, que a fé não costuma apaiar. Que a fé não costuma apaiar, jamais. Um abraço. tchau, tchau. Tchau. Tchau.